E aí, molecada, Fred Vazquez na área, você já sabe quais são os grupos na Champions League temporada 2020 e 2021. Agora a pergunta que fica é, mano, no FIFA 21, quem que vai ganhar? Bora colocar todo mundo junto nos grupos certinho, tintim por tintim, e simular até o final e ver quem que vai levar a orelhudo esse ano. E depois vocês vão voltar aqui meses depois e ver, mano, se o FIFA 21 conseguiu prever certinho. Então nesse domingão, molecada, conta o seu like, o seu apoio, e na descrição desse vídeo, galera, já vai ter o link do novo canal focado somente em séries de ultimate. E já tem o primeiro episódio no ar, mano, só vai lá depois desse vídeo. Sem enrolação, bora entrar no FIFA 21, porque a gente tem somente 10 horas, galera, tem que ser rápido, vamos! Tá aí os grupos, galera, da Champions League, eu não modifiquei os grupos, galera, na última atualização do motocard do FIFA 21, já tava desse jeito, quase igual à vida real. A única diferença é que o grupo E, em vez do Krasnodar, entrou o Cracóvia. No grupo F, não tem o Zenit no FIFA, entrou aqui, ó, o FC Baceu. E no grupo G, não tem Ferenc Varus, é esse que fala o nome do time, entrou o Gostep no lugar deles. Pra não atrapalhar nada o time que eu tô controlando, molecada, é o Benfica, do Jorge Jesus, que não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Champions League. E eu coloquei aqui, mano, os grupos da Liga Europa quase igual, com uma pequena diferença, porque sempre faltam alguns times aqui, galera. Mas é isso, o principal é a Champions League, mano, e o que que vai acontecer, mano? Então é isso, molecada, bem-vindo ao nosso primeiro FIFA 21 experimento. Vendo no calendário aqui, molecada, a fase de grupos termina 9 de dezembro. E já vou mandando meus palpites, molecada, ó. No grupo A, vai passar os dois primeiros, Bayern e Atlético de Madrid, não tem nem o que dizer e nem o que falar por quê. No grupo B, mano, Real Madrid e Internacional, mesma coisa. Aqui no grupo C, City e mais um, eu vou falar Olympique de Marseille. Desculpa aí, Porto, mas acho que não passa, não. No grupo D, Liverpool e, mano, olha, eu tava bancando o Ajax no experimento do FIFA 20. Dessa vez eu vou bancar Atalanta, que não sou bobo, né? Vamos de Atalanta. Grupo E, aqui eu vou com Chelsea e mais um, mano, que é o Sevilla, o rei da Liga Europa. Aliás, porque Liga Europa, talvez, eles podem ficar em terceiro lugar, né? Vamos ver. Mas pra mim é Sevilla e Chelsea. Grupo F, Borussia Dortmund e, mano, caraca, é Lázio, mano, tem que ser Lázio. Grupo G, não tem nem o que falar também, Barcelona e Juventus. Aliás, desculpa, Piemonti e Caos. E no grupo H, mano, aqui, velho, será que a gente banca o Manchester United? É PSG e... Vamos de PSG e Lipzig, sim, senhor. Mesmo com Cavani no United, não sei não, hein, velho. Tô bancando aqui o time alemão. Bora simular até o dia 9 de dezembro, dia 10 e ver, mano, quem vai ser o melhor do mundo, se vai ser o Lewandowski mesmo e quem vai passar de cada grupo. Vejo vocês no final do ano. Tchau! Antes de mostrar a Champions League, bora mostrar a Liga Europa. E aqui, mano, sem fazer nada, o Benfica, na fase de grupos, fez 6 jogos e 6 vitórias. Mano, olha aí, Jorge Jesus, será que Benfica tem tudo pra ganhar a Liga Europa, velho? Isso aí não. Aqui, pelo menos, destruiu. Agora, vamos ao que interessa, mano, a fase de grupos da Champions League. Olha só o que aconteceu na primeira parte. No grupo A, Bayern ganhou e Atlético de Madrid. Beleza, isso daí já não era novidade, né? Grupo B, mano, mano, aqui é a primeira surpresa, velho. Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Internacional e vai de Liga Europa, mano. Será que isso vai acontecer? E será que eles vão pegar o vice-campeonato novamente da Liga Europa? Tem que ver se o Sevilla, mano, não ficou em terceiro lugar. Que daí é pedreira aqui pra Inter. Beleza. Grupo C, Manchester City, cara, e o Banquinho, o Olympique de Marseille, o Porto, calou a minha boca. Foi o City e o Porto aí, ó, mano. Os nossos rivais aqui, galera, fazendo eu ficar, ó, fechar a minha boquinha. Olympique de Marseille vai pra Liga Europa. Grupo D, galera. Liverpool, mano. Tá de sacanagem. No FIFA 20, eu banquei o Ajax e eles acabaram ficando na fase de grupos também. Aqui, banquei a Atalanta e a Atalanta caiu pra terceiro lugar. Mano, isso é possível, né? É possível de acontecer, né, galera? Beleza. Liverpool e Ajax. Grupo E. Chelsea e Sevilla. Olha só. Ó, Sevilla dessa vez não vai tá no mata-mata da Champions League, velho. Estão nas oitavas. Grupo F. Lazio e Borussia Dortmund. Mano, o surpreendente de tudo isso foi que a Lazio termina em primeiro, né? Olha isso, cara. Borussia Dortmund mais ou menos. Penúltimo grupo aqui. Barcelona em primeiro, sem nenhuma derrota. Hum, beleza. Confiamos no novo treinador alemão, Ronald Koer, mano. Juventus ficou em segundo lugar. Quase ali, mano, com o Dinamo Kiev na cola deles. E o grupo H, galera, o último grupo. Mano, olha só. No FIFA 21, os caras colocaram um modo pipoca pro Manchester United. Que nem na vida real. Por isso que o PSG ficou em primeiro e o Leipzig, o time que eu apostei, ficou em segundo. Isso vai acontecer, torcedor dos Red Devils? Ou não, mano? A vida real vai calar minha boca e do FIFA 21. E saiu o sorteio aqui, galera, da Champions League. Bora ver, mano. Olha só. Borussia Mönchengladbach contra Alásio. Juventus contra Real Madrid. Borussia Dortmund contra Barcelona. Atlético Madrid contra Liverpool. Porto contra Bayern. Ajax contra Chelsea. Sevilha contra PSG. Leipzig contra City. Bora ver, mano. Quem chegou nas quartas da Champions League? 3, 2, 1. Olha só, galera. Alásio, no agregado de 3x2, ganhou do Borussia Mönchengladbach. Beleza. Olha só, Alásio, mano. Fazendo uma ótima campanha aqui. Real Madrid ganhou da Juventus no agregado de 3x1. É possível? Pode acontecer? Fala pra mim, mano. O confronto de Cristiano Ronaldo contra Real Madrid. Seria épico, né? Beleza. Oitavas de finais. Olha isso, velho. Quase que o Barcelona caiu nas oitavas, mano. Tá com uma mania de cair nas quartas. É quase que caiu nas oitavas. Mas ganhou. Perdeu de 2x1 pro Borussia Dortmund no jogo da volta. Mas no 5x4 eles passaram. Olha o City pra cima do Leipzig. Um agregado de 3x2. Desculpa. 5x2. Beleza, molecada. O Bar de Munique. Olha só no agregado de 5x3. Não foi tão folgado assim. Passou. O Chelsea também passou pra cima do Ajax. 4x3. PSG, galera. Foi eliminado, mano. Olha o adulto Ney Mbappé passando vergonha. O Sevilla, atual campeão da Liga Europa, chegou nas quartas ganhando pelos gols fora de casa. E o Liverpool se vengou da Atlético de Madrid, galera. Eliminando os espanhóis num agregado de 4x3, mano. E os sorteios das quartas já foram realizados. Se liga só aqui, galera. Liverpool contra Chelsea. Olha essa pedreira, mano. Clássico inglês aqui. City contra Real Madrid. Sevilha e Lazio. Um caminho fácil, mano, pra chegar nas semifinais. Bayern de Munique contra Barcelona. Meu amigo. Será que vai ter revanche ou vai ser mais uma goleada pesada dos alemães? E na Liga Europa, mano, o Benfica não tá fazendo feio, galera. Nos 16 avos, eliminaram o Granado no agregado de 4x0. Nas oitavos, eliminaram o Milo no agregado de 5x3. E nas quartas, vão pegar Internacional, vice-campeão da última temporada. Será, mano, que Jorge Jesus e companhia chegam nas semifinais da Liga Europa? Bora descobrir. Beleza, molecada? Bora ver as quartas da Champions League. 3, 2, 1. Olha só, mano. O Liverpool meteu um agregado de 6x3 pra cima do time do Frank Lampard. Meu amigo. Liverpool nas semifinais da Champions League. Real Madrid meteu um agregado de 3x0 no City. Também nas semifinais. A Lazio. Olha só, a Lazio, mano. Um time que eu não tava botando fé. Chegando nas semifinais da Champions League, galera. E o Barcelona se vingou, não da goleada, não da humilhação, mas se vingou, eliminando aqui o bar de Munique no agregado de 2x1. E aqui são as semifinais da Champions League temporada 2020, 2021, de acordo com o FIFA 21. Barcelona contra Liverpool e Lazio contra Real Madrid. O Real Madrid, mais uma vez, tendo um caminho fácil, galera, na final aqui da Champions League. Beleza, Fredão? E na Liga Europa, mano? O que que aconteceu? Se liga só, o Benfica copeiro venceu pelos gols fora de casa, mano. A Internacional. Olha Jorge Jesus copando aqui a Liga Europa, quase. Nas semifinais vão enfrentar o Sparty Praga e o Liverpool vai enfrentar o Djente, mano, da Bélgica. E uma coisa totalmente inesperada, galera, nesse experimento aconteceu. Estamos na final da Liga Europa. Juro pra vocês que nem vi a escalação, nem vi a formação do Benfica, galera. Só escolhi eles porque eles não estão na fase de grupos da Champions League e chegamos aqui na final da Liga Europa. É claro que ia ganhar, né, mano? Do Sparty Praga ganhou, sofrido ainda, né? Num agregado de 3x2. Olha só o caminho do Benfica. Eliminou o Internacional nas quartas. O Milan nas oitavas. E nos 16 avos passaram pelo Granada. Sensação espanhola da última temporada, mano. Mas claro, mano. Bora ver o que que deu nas semifinais da Champions League. Olha só, galera, a final da temporada 2020 e 2021 da Champions League vai ser entre Liverpool e Real Madrid, mano. Será que vai ter revanche? Dessa vez não tem Karius, tem Alisson, mano. Liverpool meteu um agregado de 2x0 pra cima do Barcelona. Pelo menos o Barcelona não passou vergonha. E a Lazio não vendeu barato essa vaga aqui, mano, da final. Beleza, bora ver a artilharia nas duas competições agora que o Benfica tá na final da Liga Europa também. Olha aqui, mano. O artilheiro da Liga Europa é o Dermi Bay do Leverkusen. 13 partidas, 10 gols. Algum jogador aqui do Benfica, mano? O Pizzi com 7 gols. O Leverkusen tem mais um jogador, o Diabe, com 7 gols na nona colocação. Nas assistências, galera. Castileiro do Milan, beleza. Algum jogador do Leverkusen tem o Diabe de novo. O Pizzi ali com 3 assistências na oitava colocação. E também o Rafa em 14º com 3 assistências. É, Benfica. Abre o olho que o Leverkusen não tá fácil, não. Mesmo depois que eles venderam o Havertz. O artilheiro na Champions League não é uma surpresa, né, galera? Lewandowski, aliás. E Lewandowski empatado com o Havertz. Mas Lewandowski tá ali em primeiro. 10 partidas, 8 gols. Em segundo, Havertz. Mesmo número de partidas e gols do Chelsea. Benzemão, olha só. Cuidado, Liverpool. Benzemão tá goleador pra caramba. Pode ser artilheiro, né, mano? Fizer mais de 2 gols aí na final. Grismão também com o mesmo número de gols, beleza. Olha o Hazard, mano. Hazard renascendo das cinzas. Aí depois vem, sei lá, Messi ali, mano, na sua despedida, né, do Barcelona. 12 partidas, 5 gols. Antes de ver quem vai ganhar a Champions League, eu tenho que jogar, né, mano? Ou será que eu faço uma simulação interativa? Como eu tô gravando isso num sábado à noite, vou perguntar pro pessoal lá no Twitter, mano. Vamos ver o que eles vão falar. Aliás, me segue nas minhas redes sociais. E na votação, galera, ganhou ali a simulação interativa. Em segundo lugar ficou jogar a final. Bom, bora ver o que vai acontecer, galera. Só sei de uma coisa. Se eu estiver ganhando aqui na simulação interativa, restando alguns minutos, vou entrar só pra ver a comemoração. Porque se eu estiver perdendo, não vou nem tentar aqui, ó, entrar na partida. O time tá completo. Olha só os jogadores. Uma diferença. Vlad Oshimos. Assim que fala o nome do goleiro. O Vlachodimos. Ele tá lesionado por um mês. Não vai jogar. Elton Leite entrou no lugar dele, galera. É isso. A única baixa. O resto é o time completinho. E o nosso talento Pedrinho também tá no banco. Bora ver, mano. O que vai acontecer contra o Leverkusen. Um time forte também. Times em campo e começa, galera. Vambora. Confiança total. Vambora, vambora, vambora. Agora é ofensivo, hein. Nosso time tentando fazer, ó. E pra frente. Mais uma. Vem chegando, Benfica. Olha só, galera. Gol. Vinícius. 1x0 aqui, mano. Só vamos. 22 minutos. O Benfica de Jorge Jesus abre o placar na final. Boa. Vamos ser equilibrados de novo. Mas o Benfica quer mais. Indo pra frente de novo, galera. Olha só. Trocando passes. Beleza. Chuta, meu filho. Faz o segundo, vai. Olha só, Benfica. Agora, meu filho. Que defesa do goleiro, mano. Quase que é o nosso gol. Escanteio, Benfica. Tá vindo com tudo. 42 minutos. Não toma gol agora, mano. Não toma gol no finalzinho do primeiro tempo. Olha só. Só fui falar, mano. E Schwick empatou os 44 minutos aqui. Caraca, brother do céu, mano. Como é que tá o preparo físico do meu time? Vinícius tá cansado. Aí, galera. Fim da primeira etapa. Não é hora de colocar Pedrinho. Lá pelos 60 minutos eu vou colocar Pedrinho. Volta pro time alemão. Olha só. Eu sou na área. Passa por todo mundo. Pra fora. Boa. Já já tá chegando a hora de colocar Pedrinho, hein, mano. Talento do time. O Everton, mano. O que foi isso? Manda pro Everton. Manda pro Everton. Boa, Everton. Tabelando. Procurando alguém. Olha só. Invade meu filho. Everton, Cebolinha. Tocou pra trás. Cruzou. Olha só. Boa. Vinícius, mano. 2x1, Benfica. Vinícius matador. Agora ele tá indo pro Tottenham na vida real, né, brother? 60 minutos. Hora de colocar Pedrinho. Agora é segurar esse resultado, fazer mais gols. E se tudo estiver caminhando certinho, mano, vou entrar no finalzinho só pra ele e a taça. Chegando nos últimos 10 minutos aqui dessa partida, galera. Olha só o cruzamento. Não, 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 não. Não quero gol. Não quero gol. Não quero gol. 81 minutos. Olha só. Leverkusen tentando pressionar. Benfica tentando segurar. Não, não, não deixa. Não deixa. Sem pênalti, sem nada. Tira daí. Everton, Cebolinha. Já tocou, mano. Pedrinho. Tocou pra alguém. Olha só. Vinícius tentou devolver. 86 minutos, galera. Batei 88, eu vou invadir, mano. Batei 88, eu vou invadir. Vou invadir. É isso. Olha só, mano. Momento crucial. Diaby tá bugadinho ali. Olha só, Diaby tentando ciscar. Seria bizarro, né, mano? Assim que eu entrasse, eu tomasse gol. Beleza. Última substituição aqui, provavelmente do Leverkusen. Vambora. Já joga. Rafa. Se apresenta alguém, galera. Se apresenta alguém. Jogou. Lá vem o Pedrinho carregando ela. O seu trabalho é só segurar essa bola, Pedrinho. Vambora, Pedrinho. Vai embora. Era em você mesmo. Pedrinho, forcei o passo pra ele. Olha só, galera. Boa. Só entramparguei a taça, mano. É isso, Everton Cebolinha. Com a sua face genérica. Comemora. Só vamos. Cara, não contratei nem nada. Só simulei e olha só. Que final feliz, galera. Benfica. Campeão da Liga Europa, mano. Nesse primeiro FIFA 21 experimento aqui no canal. Nossa. Parabéns, Jorge Jesus. Eita aí, molecada. Benfica. Campeão da Liga Europa 2x1. Só entrei no final. Só perdi a taça. Já que agora tem simulação interativa. Mesmo eu não controlando nenhum dos dois times, né? Eu poderia ter a opção de assistir, né, mano? Que nem no Futebol Merge. Já que estão fazendo que nem no Futebol Merge. Faz direitinho. Mas beleza. Bora simular até o dia 29. Ver o que vai acontecer. Ah, vá. Olha o que aconteceu, mano. Real Madrid é Real Madrid. 1x0 pra cima do Liverpool. Tá de sacanagem, mano. Eu falei sacanagem porque sim, eu curto mais o Liverpool do que o Real Madrid. Mas tá aí, mano. Liverpool eliminou o Barcelona rival do Real Madrid. Pra depois perder pros caras, bro. Mas tá aí, mano. Isso que aconteceu nessa temporada de 2021 aqui da Champions League. Vai acontecer desse jeito, mano. Na vida real. Fala aí o que vocês acharam desse FIFA 21 experimento simulando a Champions, a Liga Europa. Aqui nos comentários. Lembrando, galera. Tem um novo canal focado somente em Ultimate Team. E já tem nome, mano. VosquesFC. O link está aqui na descrição. Se inscreve lá, mano. Canal focado somente em séries de Ultimate, desafio, montagem de elenco e etc. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E... Ó o Jorge Jesus, mano. Tchau. 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 Tchau.